Você, jovem, mulher, jovem, sabe, estudante, levanta a cabeça, vamos acertar a sua dívida para você voltar a estudar. Não jogue fora o seu futuro por medo. Vá na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil renegociar a sua dívida. Volta a conquistar o direito que você tem de estudar, o curto que você quiser, o tempo que você quiser. E é para isso que nós criamos o FIES, cara. Por favor, faça um esforço por você mesmo. O maior sonho da sua mãe e o maior sonho do seu pai não é deixar uma herança para você. O maior sonho do seu pai é que você conclua a sua universidade, tenha um curto profissional. Escolha e vá à luta porque o governo está garantindo. Porque o que nós queremos é que você volte a estudar. É isso que nós queremos. Então, por favor, coragem, levante cedo da cama, vá à luta. E nós estamos oferecendo para você uma arma chamada educação. Essa arma é poderosa. Ela é mais poderosa que uma guerra, porque ela liberta você. Ela dá a você o direito de ter uma profissão, de escolher o que você quer ser. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós queremos.